Música Retornamos com o Giro Noite trazendo aqui pra você as principais notícias da nossa região oeste da Grande São Paulo, das 11 cidades que compõem o Consórcio Oeste. Como a gente disse no bloco anterior, agora a gente vai começar a nossa entrevista com a deputada federal Renata Abreu, a deputada vai falar um pouquinho com a gente sobre a reforma política, um projeto que vem sendo discutido, amplamente discutido, lá na Câmara dos Deputados. E a deputada é relatora dessa proposta que deve ter a votação em segundo turno amanhã. Então, primeiro eu começo desejando uma excelente noite à deputada Renata Abreu e agradecendo a deputada por ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista aqui no Giro Noite. Boa noite, Vanessa. Giro, viu? Falando um pouquinho desse processo difícil, tumultuado, que foi a reforma política lá em Brasília. Deputada, eu começo então perguntando pra senhora que tem a previsão de votação amanhã, né, em segundo turno, dessa reforma política. E uma das principais questões que vem sendo debatida, muito debatida, é a questão do distritão e do retorno das coligações. O distritão acabou sendo retirado, né, do texto original e tá aí a proposta de retorno das coligações. Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre esse retorno das coligações ao processo eleitoral, se não é um retrocesso esse retorno, já que pode favorecer algo que tentou ser combatido há muito tempo, daqueles candidatos de menor expressão, né, de partidos menores, sendo puxados, né, por candidatos famosos, que são puxadores de votos. A senhora acha que é um retrocesso ou foi preciso abrir mão nesse momento pra que a gente avance nessa reforma? Bom, Vanessa, o meu papel é conciliar o inconciliável, né, que é a reforma política. Então, qualquer reforma é algo muito traumático que não existe consenso na sociedade. E o sistema político não é diferente. Nem o sistema atual tem maioria no parlamento. Então, é um grande dificultador, né, e até para os deputados é difícil compreender o sistema atual. O grande desafio e o porquê de se debater uma reforma política é que o fim de coligações gerou consequências. Nas últimas eleições, em que elas já ocorreram sem as coligações, nós pudemos perceber um aumento significativo no número de candidatos, que se tornou incompatível com o financiamento público. Então, foi necessária uma discussão de que forma nós poderíamos reduzir o número de candidatos pra que o financiamento público fizesse sentido. E aí se discutiu muito o Distritão, que é um sistema mais simples, que o eleitor compreende, em que pese os especialistas falarem, ah, é um problema pro país, se você perguntar pro eleitor, eu tenho certeza que ele vai falar, não, isso é justo, né, porque o sistema atual gera distorções, como os puxadores de voto, e a grande crítica que se tinha, ah, favorece personalidades. Sinceramente, qual a diferença pro sistema atual? As personalidades já são favorecidas? Tá aí o Tiririca, tá aí o Russomano, tá aí os artistas sendo eleitos. A diferença é que eles puxam pessoas com menos votos com eles. Então, o Distritão corrigiria isso. Mas não foi possível chegar num consenso de nenhum sistema eleitoral. Eu mesma defendia o Distritão misto ou o Distrital misto, que sequer as pessoas queriam discutir, porque lá tava muito fla-flu. Ou era Distritão ou era o sistema atual, não tinha consenso. E aí, quando a esquerda percebeu de ser aprovado, veio a proposta de coligação na mesa, né. E aí, enfim, como todo mundo estava com medo de passar um ou outro, chegou-se ao acordo das coligações, que de fato vai permitir uma redução, não tão significativa quanto o Distritão, mas uma redução no número de candidatos. Aí a tua pergunta pra mim. É um retrocesso? É importante entender que a última reforma política que acabou com as coligações não foi de fato porque a Casa queria. Foi porque existia um medo do Supremo, no seu ativismo judicial, fazer. Então, houve naquele momento um vamos acabar pra municipal, pra que eles não acabassem pra estadual. Essa é a realidade dos fatos, né. Agora, o retrocesso, como se diz. Olha aqui o filhote, ó. Fazer ao vivo dá nisso, tá vendo? Então, o retrocesso, a questão é a seguinte. Já não existe as coligações para os majoritários? Governador não pode coligar? Prefeito não pode coligar? Senador não pode coligar? Presidente da República não pode coligar? Então, se o argumento pra ir contra coligações é que dois partidos que não têm afinidade ideológica se coligam por uma conveniência eleitoral é importante esclarecer que para eles poderem coligar no proporcional obrigatoriamente eles precisam estar coligados no majoritário. Então, se não tem coerência pro proporcional também não pode ter pro majoritário. Se for acabar com coligação, então acabe pra senador, pra prefeito, pra governador e pra presidente. Agora, vim com o argumento que você pode coligar pro majoritário dois partidos que não se convergem ideologicamente só proibir pra proporcional na minha leitura não tem cabimento. A segunda crítica. Ah, o eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B de outro partido. Vamos ser práticos. O eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B do mesmo partido. Porque, infelizmente, não se tem dentro dos partidos uma linhagem ideológica perfeita. Então, como existe um coeficiente eleitoral a ser atingido o critério é voto pra você atingir um coeficiente eleitoral e conseguir eleger. E aí você tem no mesmo partido alguém que defende a causa LGBT e alguém que defende o núcleo evangélico. E um ajuda a eleger o outro. O eleitor não tem esse entendimento de como funciona o sistema proporcional. Essa é a realidade dos fatos. Uma coisa é o que os especialistas dizem. Outra coisa é o que a população entende. A população não aceita votar no candidato A e eleger o B de outro partido. Então, assim, na minha leitura na praticidade as coligações existem pra ter uma redução no número de candidatos facilitar um pouco mais e ser compatível com o financiamento público. Ok, Nancy. Perfeito. Boa noite, deputada. É um prazer recebê-la aqui no Giro Noite. A minha pergunta, deputada, é se existe ainda a possibilidade da inclusão do voto distrital misto como uma alternativa pra agradar a todos os lados. Olha, era a minha defesa. Inclusive, queria usar o distritão como uma transição para o distrital misto, né? Mas, assim, hoje existe a possibilidade se o Senado incluir. Se o Senado incluir e voltar para a Câmara. Mas eu também não vejo uma adesão no distrital misto nem no Senado. E quando eu coloquei no meu texto pra você ter ideia eu fui criticada também pelo distrital misto. Ah, muito difícil pro eleitor tem que dar dois votos. Eu falei, ué, mas não é o sistema que os especialistas mais defendem? Então por que estão me batendo? É claro que é mais difícil o distrital misto. Você tem que dar dois votos ao invés de um. Então, assim, defendem a teoria mas na hora que você vai pra prática todos os sistemas são complexos. O distritão, de fato, é um sistema muito simples. Então existe a perspectiva, sim, mas eu acho muito difícil o Senado devolver com qualquer outro sistema. Deputada, tá uma questão no Senado, né? Porque eles não querem o distritão, eles não querem a coligação. O que eles querem de verdade nesse sistema eleitoral? E a senhora acredita que vai sofrer muitas mudanças desse projeto no Senado? Ou o seu texto vai ser mais aceito? Esse é o único problema que temos no projeto da reforma política? Olha, o meu texto, inclusive, tem muitos pontos muito positivos que a imprensa pouco abordou, né? A questão da política afirmativa para mulheres e negros, né? Gerando um estímulo para os partidos investirem nessas candidaturas. A questão dos projetos de lei de iniciativa popular. Hoje, para um cidadão, um grupo de cidadãos propor um projeto de lei, precisa de mais de um milhão de assinaturas. Pela nossa PEC, isso reduziu para 100 mil assinaturas, com uma tramitação especial na casa. Também a permissão de plebiscitos durante o processo eleitoral, como acontece nos Estados Unidos. Então, o eleitor vai escolher o seu representante e, ao mesmo tempo, ele pode ajudar a decidir algumas pautas importantes para o país. E tinha no meu texto, que para mim seria a grande reforma política do país, o voto preferencial, que acabaria com a polarização. Eu acho que a maioria dos brasileiros está angustiado com a polarização, com a divisão do Brasil. E o voto preferencial, que é um sistema muito inteligente, que foi implantado agora em Nova York, era o que tinha de mais moderno na política no mundo. Eu propus, passou pela comissão, mas, infelizmente, no plenário, no acordo que foi feito, tirou-se o voto preferencial. Uma perda. Essa, para mim, era a grande reforma política que tinha no nosso relatório. Mas muitas pautas importantes que estão lá. Agora, eu acho que a única que, de fato, tem essa divergência no Senado, assim como tinha na Câmara, são as coligações. E vai ser complicada a discussão, porque os deputados vão para cima dos senadores, e aí vamos ver o que vai acontecendo. Tudo pode. E, deputada, só para ficar bem claro para quem está em casa e não conhece esse modelo, como que seria votar nesse modelo preferencial? Olha, o modelo preferencial, o voto preferencial, é o sistema de eleição na Irlanda, e foi implantado agora em Nova York, vários estados americanos. Inclusive, saiu uma notícia que o grande vencedor das eleições em Nova York foi o voto preferencial. É um mecanismo criado para acabar com a polarização. Então, em vez de você escolher um candidato a presidente, já no primeiro turno, aparece a fotinho de todos e você coloca a sua ordem de preferência. Minha primeira opção é fulano, minha segunda opção é beltrano, minha terceira opção é ciclano, minha quarta, até cinco. Você coloca a ordem de preferência tua. Se não for esse, eu quero esse, a ordem. Começa a apuração. Se alguém fez 51% dos votos, está eleito exatamente como é hoje. Se não fez, ao invés de ter segundo turno, não tem mais necessidade, porque o eleitor já ranqueou a sua ordem de preferência. Então, você continua a apuração. Você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto turno, num único turno. Só que, qual é a diferença? É que o voto dos brasileiros são levados em consideração o tempo todo. Se, por exemplo, você votou hoje num candidato que não foi para o segundo turno e a sua segunda opção fosse alguém que também não foi para o segundo turno e a terceira também, você fica sem opção. E, muitas vezes, a soma dos votos daqueles candidatos que não foram para o segundo turno é maior do que a soma dos dois que foram. Ou seja, a maioria da população brasileira não se sente representada pelos dois candidatos que estão no segundo turno. Isso nós temos vivido cada vez mais no mundo. Então, nesse sistema, como que aconteceria? Você exclui o menos votado e verifica qual é o segundo voto dele e transfere esses votos. Transfere esses votos para os que ficaram e continuam a apuração. Se alguém atingiu 51%, está eleito. Se não alcançou, continua a apuração. Exclui o menos votado. Aquelas pessoas que votaram nele têm o segundo voto em quem? Transfere os votos. E continua. A lógica é o seguinte, sempre quem votou em um lado como primeira opção de um lado da polarização, provavelmente escolherá o outro lado em última opção. Então, você tende a eleger candidatos que tenham, de fato, a maioria da população brasileira. que tenham a menor rejeição. As campanhas se tornam muito mais propositivas, porque como a rejeição é considerada, os candidatos têm necessidade de serem mais propositivas. Acaba com o voto útil e gera uma grande economia para o Estado, porque, de fato, você não precisa do segundo turno, porque você já ranqueou as suas prioridades no primeiro. Então, um sistema extremamente inteligentíssimo, é o que tem de mais moderno no mundo. A gente conseguiu aprovar na comissão especial, mas, infelizmente, a Casa não queria saber de outro assunto que não o sistema eleitoral. É uma perda, mas nós vamos continuar lutando em Brasília por essa reforma no sistema de votação. Ok, Nancy? Deputada, alguns senadores já sinalizaram que devem votar a favor das coligações. A senhora acredita que existe a possibilidade dessa medida ser aprovada no Senado, realmente? Eu acredito que sim. Existe uma prática lá que essas questões que concernem as eleições dos deputados, os deputados decidem. E o que concerna as eleições dos senadores, os senadores decidem. Eu, hoje mesmo, falei com alguns senadores, eu falei, olha, se vocês querem acabar com as coligações, então acabe para vocês também. Para ter coerência, né? Ter coerência. Não faz sentido acabar para deputado e não acabar para senador. Então, acaba para todo mundo. E cada um por si. Eu acredito que, assim, vai existir uma crise institucional se o Senado não aprovar o que a Câmara decidiu no que concerne as eleições dos deputados. E a tendência é que o Senado valide. Vai ser muito complicado se eles não fizerem. Eu acho que vai ter um boicote nacional às pautas do Senado se os senadores não trabalharem no que a Câmara decidiu. Ok. Antes de fazer a próxima pergunta, agradecer algumas pessoas. Lembrando que essa transmissão está sendo feita pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. E agradecer algumas pessoas que estão desejando boa noite para a deputada. Então, aqui tem Antônio Marcos Lima, João Felipe Cândido, Milton Araújo, Antônio Marcos Lima, Douglas Giglio, Adriano Vicente, Edson, algumas pessoas aqui desejando boa noite e elogiando o seu trabalho, viu, deputada? Obrigada. Bom, a senhora falou dessa questão das mulheres e tem a questão do voto em dobro, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente como que a senhora acredita que essa ferramenta vai ajudar e incentivar mais mulheres a participarem da política e até os partidos se movimentarem, porque a gente vê que tem muitos partidos que ficam meio acomodados e acabam não indo atrás e incentivando a participação das mulheres. É importante, Vanessa, explicar, porque se falou muito em voto em dobro, as pessoas acharam que o voto ia contar duas vezes, não tem nada a ver, né? Na verdade, é só uma política afirmativa de... Deputada, eu acho que o seu áudio mutou sem querer, aí acho que a senhora apertou o botão. Pronto, voltou. Agora voltou. Vamos lá. Quando se fala em voto em dobro, às vezes as pessoas acham que vai contar duas vezes o voto da mulher. Não é isso, gente, não é isso. Na verdade, é uma política afirmativa que é o seguinte, o fundo partidário, o recurso dos partidos, como que ele é calculado? É a quantidade de votos de deputado federal que o partido obteve. Por essa política afirmativa, como as mulheres, historicamente, acabam tendo menos votos do que os homens, teoricamente, elas valem menos para os partidos. Por essa política afirmativa, então, o voto da mulher para fins de cálculo de fundo eleitoral computará em dobro. Então, uma mulher de 50 mil votos, ela vai gerar para o partido um fundo proporcional a um homem de 100 mil votos, somente por duas eleições, para estimular os partidos a investirem nas candidaturas femininas. O que nós observamos? Que aquelas políticas de cotas, de candidaturas, nunca foi, de fato, efetiva, nunca surgiu efeito. O que, de fato, deu resultado para eleger mais mulheres foi a reserva dos 30% de recurso. Isso deu efetividade, porque não é obrigando os partidos a lançarem mulheres que nós vamos mudar essa realidade. E nós, mulheres, precisamos entender que se queremos mais mulheres eleitas, isso depende da gente. É sacrificante? Claro, eu passo três dias em Brasília com três filhos pequenos em casa, é muito mais sacrificante. Eu sei o que é para uma mulher ser vereadora, ser deputada estadual, ser deputada federal, mas exige esse sacrifício de nós. E não é obrigando o partido, mas é criando políticas de incentivo. Então, quando a mulher passa a ter um investimento concreto, ela se torna viável, mas é eleição dela. A reserva de recursos é o que garantiu mais eleitas. As cadeiras efetivas garantiriam mais eleitas, mas está vindo o projeto do Senado, eu tive que tirar do meu relatório porque não tinha consenso na casa. E agora, a questão dos recursos. Então, os partidos vão ganhar mais quando tenham mais mulheres com voto. Isso vai incentivar eles a investirem. Basicamente, a ação afirmativa é essa, para mulheres e para negros. Ok. Nancy? Ok. Deputada, com as reformas, como que ficam as doações e financiamentos de campanha? O que muda? Nancy, na questão de financiamento, não mudou nada. Se manteve o financiamento público, nós não tratamos desse tema. Tinha alguns deputados até querendo voltar com o financiamento privado, mas eu acho que o fim do financiamento privado foi o grande avanço do país. Nós tivemos grandes escândalos gerados por isso. E, na minha leitura, não é uma coisa que deveria ser discutida. Então, não foi tratado na nossa PEC, na 125. Ok. Deputada, a gente sabe que teve uma polêmica muito grande semana passada com a votação do voto auditável, do voto impresso, e o Podemos acabou votando favorável ao voto impresso, vamos dizer assim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que foi decidir por esse retorno do voto impresso, se a senhora acredita que as nossas urnas não são tão seguras como... Que lindo! Se elas não são tão seguras que o melhor seria mesmo o retorno do voto impresso, ou se a gente pode confiar no resultado das urnas eletrônicas. Então, Vanessa, até esse tema até estava comentando que foi uma miopia, eu estava tão envolvida na reforma política que quando chegou essa votação era assim, se você era favorável ao voto impresso, então você era Bolsonaro. Se você era oposição, então você era contrário ao voto impresso, você não pode ter opinião que converja. Então, assim, muito complicado ficou, é importante estabelecer que o voto impresso foi aprovado por maioria da casa na última legislatura, inclusive com o apoio da esquerda, era uma pauta do PDT, inclusive. Então, assim, o que acontece hoje na minha leitura? inclusive eu ia colocar no meu relatório, mas se criou a comissão especial. Se o eleitor brasileiro sente confiança na urna eletrônica, então não tem necessidade de nós discutirmos isso. Se o eleitor brasileiro não confia na urna eletrônica, então vale qualquer investimento para o fortalecimento da democracia. Porque isso é o cerne de tudo, é fortalecer a democracia. É isso que está em questão. Então, na minha leitura, essa pergunta deveria ser feita aos brasileiros. O plebiscito, você quer o voto impresso ou não? Porque exige um custo alto para o Estado, são dois bilhões de reais. Mas se o brasileiro não sente confiança, nós temos que arcar com esse custo. Porque isso é garantir que ele sinta confortável que aqueles eleitos representam a vontade dele. Então, o Podemos adotou a nossa prática de democracia direta, criamos os grupos de WhatsApp com os temas, iniciamos um amplo debate com a nossa base e, por fim, abrimos a votação na nossa plataforma de democracia direta. O pessoal fala ah, mas os bolsonaros entram lá, mas foi muito dentro da base do Podemos e aberta ao público. Então, quem é contrário também tem que se mobilizar. É isso que nós entendemos. E deu 88% favorável. Então, o Podemos orientou o favorável porque tivemos uma consulta popular que é uma das nossas bandeiras. Agora, ah, porque você votou, vota auditável, você é Bolsonaro? Desculpa, eu não sou Bolsonaro. Eu não sou governo. Eu sou independente. O Podemos é um partido independente. Tanto é que a própria reforma tributária, nós estamos nos posicionando contrários a essa reforma tributária. Porque ela não está adequada, como vários partidos. Então, assim, eu acho que é importante parar com essa miopia. Parece que o Brasil só tem dois lados. votos, né? O voto impresso, eu acho muito bom. Se você puder ter uma dupla auditagem, porque hoje o voto, é importante esclarecer, ele já é auditado. Você já tem os boletins de urna. O que está se propondo é uma dupla verificação. Ótimo! Se puder ter uma dupla verificação, excelente! Até para não ter questionamento da eleição. Mas isso gera um custo. Se o brasileiro quer isso, nós temos que implantar. Se o brasileiro sente que o que está aí atende, então não faz sentido essa discussão. Agora, só desabafando aqui com você, Vanessa, eu acho, assim, o Brasil está passando um momento tão complicado, tão difícil, uma pandemia, uma crise econômica, e muitas vezes tira o foco do que realmente é importante para ficar botando tanque de rua nas ruas, para tirar o foco. E a gente está caindo nesse jogo. Em vez da gente estar discutindo o que é importante para o avanço do Brasil, fica desfocando a atenção. Então, eu acho que, assim, é importante que o brasileiro volte a ter união, união de propósitos, união de ideias, que a gente saia da briga polarizada, que entenda que nem tudo gira em torno de esquerda e direita, né, e que a gente possa decidir juntos. O voto auditável não pode ser uma pauta de Bolsonaro, de Lula, tem que ser a pauta do Brasil, né, que a gente possa discutir com os brasileiros se é importante ou não é. E aí sim, né, então, eu senti muito isso, sabe, se você era favorável, era um lado, eu saio dessa miopia, né, não sei se sou só eu, mas eu ajudo. Enfim, só desabafando aqui contigo. Deputada, antes de passar para a Nancy e fazer a próxima pergunta, a senhora falou dessa polarização. A senhora teme que o resultado da eleição seja prejudicado novamente por esses impulsos, porque na eleição de 2018 se votou muito porque não se queria um grupo e não se olhou todos os candidatos com a atenção que deveria. E agora, de novo, a gente vive um momento de polarização, ou é um lado ou é o outro. A senhora teme que novamente o Brasil escolha uma opção sem olhar todos os nomes e todas as opções de forma correta? Eu sempre digo aos brasileiros e eu respeito todo mundo que é de um lado, que é de um outro, porque acima de tudo tem que existir respeito, né, e acho que é isso que está faltando no Brasil, respeito pelas opiniões diferentes, acima de tudo. E eu acho que a gente vai mudar o Brasil quando nós entendermos que somos nós que podemos fazer isso. E é votando por convicção. A eleição do ano que vem tem que ser a campanha da convicção. Nós tínhamos muitos bons candidatos nas últimas eleições. Podemos mesmo lançou o Álvaro Dias, mas as pessoas foram para as ruas com medo. Nós não podemos votar com medo. Nós temos que votar por amor, por convicção. Eu acho que essa é a grande campanha que deve ser feita nas próximas eleições. E eu tenho esperança, sim, eu tenho esperança que o Brasil vai convergir. Por mais que uma pessoa goste de um lado, por mais que uma pessoa goste do outro, eu acho que qualquer um do lado da polarização que vença não vai unificar o país. Então, eu acho que já passou da hora dos brasileiros trabalharem para a gente colocar alguém mais centrado, que consiga unir os extremos e que a gente consiga pacificar o nosso país. Ok, Nancy? Ok. Deputada, a senhora falou sobre a polarização, que realmente tira o foco do que é importante. E a gente tem visto que muitos jabutis, como eles chamam, têm passado, como a precarização do trabalho, coisas que não são muito boas para o nosso país, nem para os cidadãos. Como que a senhora enxerga esse tipo de coisa e como que as pessoas podem reagir a isso? Há uma possibilidade de reação? Sempre há, né? Eu acho que os brasileiros foram para as ruas e derrubaram o presidente da República. Quem tem o poder, de fato, é a população, né? A nossa mobilização, é a nossa união. E, assim, tem uma vantagem muito grande, Nancy, que hoje as redes sociais têm uma força muito grande. Então, cada vez mais nós estamos conseguindo, por incrível que pareça, eleger parlamentares mais independentes, que se elegem com apoio popular, que não dependem dessa negociação de toma lá da cá, né? Que têm liberdade e que são muito pautados, inclusive, pela pressão popular, pelo seu eleitor. Então, o eleitor precisa fazer a sua parte, né? De cobrar os seus representantes, de acompanhar, de pautá-los, de ouvir, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Eu me pauto muito por ouvir os meus eleitores. Agora, tem coisas que não têm consenso, né? A sociedade tem muitas pautas. O voto impresso é uma situação, fiz a enquete, era impressionante, sim, né? Metade, um monte de gente favorável, um monte de gente contrário. Então, eu acho que o eleitor tem esse papel, ainda mais com rede social, de não só votar, mas de cobrar e de acompanhar o seu representante. Aí, sim, nós conseguiremos impedir que algumas pautas polêmicas consigam tramitar na Câmara e no Senado. Deputada, não tem como não fazer essa pergunta para a senhora, mas, em uma entrevista aqui para o Giro Noite, a sua colega de trabalho, a deputada federal, Bruna Furlan, falou sobre o desejo de coligar com a senhora para a eleição do ano que vem. Eu queria saber se existe essa possibilidade de coligação com a Bruna Furlan, já que ela vai disputar para a deputada estadual na eleição do ano que vem, e também que a senhora falasse um pouquinho de como está a organização da legenda para o ano que vem. Bom, a região tem que se sentir contemplada, porque tem duas deputadas federais que levam recurso, que ajudam, sem dúvida vai ser uma perda não ter a Bruna em Brasília também para contribuir com a região. Então, assim, é uma amiga que eu tenho lá em Brasília, fiquei muito feliz com a maternidade dela, a gente vê que como a maternidade muda uma mulher, né, acho que ela está sentindo na pele a dificuldade que é ir para Brasília e deixar o bebezinho aqui, eu também sofro muito, mas eu não tenho muita opção, porque eu sou presidente do partido, eu tenho que estar lá, né, mas assim, torço muito por ela, com certeza, acho que podemos estar juntas, né, acredito que aqui no Estado, ela está no PSDB, então vai depender muito dos projetos nacionais e estaduais, mas regionalmente falando, seria uma bela união que vai agregar muito para toda a região, né, e aqui na, você falou das eleições, das chapas, isso, olha, o Podemos, ganhou um tamanho muito grande no Estado, nós somos a quinta maior força política do Estado, estivemos presentes em vários segundos turnos, ganhamos importantes prefeituras, Osasco, Itapevi, São Roque, Itabuão da Serra, São Vicente, Mogi das Cruzes, grandes prefeituras, são mais de 21 prefeituras, muitas grandes, somos, governamos uma população muito grande, então eu fico muito feliz, porque foi um sonho que começou lá atrás, muito pequenininho, que pouca gente acreditava, e que tem cada vez mais transformado a vida das pessoas, tivemos aí o prefeito reeleito com a maior votação do Brasil, que foi o Igor Soares em Itapevi, o Rogério em Osasco, também reeleito em primeiro turno, então para mim é muito emocionante, e aqui no Estado, nós elegemos quatro deputados estaduais, três deputados federais, quase elegemos um senador da República, que foi o Mário Covas, e agora na chapa, a nossa perspectiva, com a quantidade de pessoas boas que estamos procurando, é de fazer seis estaduais e seis federais, eu acho que é uma das melhores chapas do Estado, e eu estou muito feliz, sabe, muito feliz, no Brasil também sairemos muito grande, temos um projeto nacional, vários projetos a governo, então acho que o Podemos vai entrar numa etapa ainda melhor, e que eu fico muito feliz, porque começou muito na nossa região, verdade, Nancy? Ok, ainda nessa linha, eu gostaria de saber sobre a organização do partido nesse momento, se você já tem candidato, a governo, a presidente, ou vão apoiar algum candidato, como é que está? Olha, o Podemos entende que o partido político deve oferecer uma alternativa para a população, então, nós queremos apresentar um nome nacional, como apresentamos na última, o Álvaro Dias, estamos trabalhando para isso, aqui no governo do Estado, nós não temos um nome do Podemos, e apresentar por apresentar, eu não entendo que esse é o caminho, tem bons candidatos, acho que São Paulo, graças a Deus, tem boas possibilidades, né, o Rodrigo Garcia, o Geraldo Alckmin, o Paulo Scaff, o Márcio França, são todas pessoas muito equilibradas, muito pacíficas, bons gestores, então, qualquer um que ganha, a gente está em boas mãos, né, podemos ainda não decidir o seu caminho, até porque estamos na definição nacional, mas, eu acredito que nós trabalharemos aqui para termos um bom gestor e que consiga cuidar de São Paulo com muito amor e muita capacidade técnica, como sempre foi a marca dos nossos governos. Renata, eu gostaria de saber da senhora se tem a intenção, tem o desejo, né, a senhora é presidente nacional de um partido, deputada já há alguns mandatos, sonha em ser prefeita, trabalhar, ter uma experiência no executivo, isso está nos seus planos? Não, Vã, vai ter que fazer muito para me convencer, viu? Mas, assim, você sabe que o meu maior sonho, se você perguntar, é poder dar oportunidade para as novas lideranças fazerem grandes transformações, esse é o meu maior sonho, não tem, eu acho que se me desse a chave da prefeitura de São Paulo, eu não, é muito problema, mas, assim, o sonho um dia é fazer o prefeito, né, poder estar ali levando os recursos, ajudando ele a transformar, sendo a pacificadora, né, eu gosto muito, eu acho que já exerço um grande papel no executivo de uma agremiação partidária, que não é fácil, você conciliar interesses, conciliar as brigas, então, eu já estou num cargo executivo que é como presidente do Podemos, né, e eu sair para ocupar qualquer outro cargo do executivo, seria natural que eu deixasse num segundo plano o nosso movimento, né, e eu tenho um amor por ele gigante, então, como é a minha prioridade, eu prefiro que outras pessoas encarem isso e que eu possa ajudar. Ok, não sei se tem mais alguma pergunta para a deputada. É só uma curiosidade, Vanessa, essa polarização também, né, continuando naquele tema, ela tem feito muitas pessoas assistirem CPI e até acharem interessante a política, tem também, a polarização, tem essa linha mais favorável para que as pessoas fiquem mais ligadas na política, o que a senhora acha? Eu acho que sim, é que a política dá esse tom, porque você sempre precisa achar um inimigo comum para gerar o movimento, né, e essa é a tendência dessa nova sociedade que se move em causas, o problema é que as causas estão sendo criadas sempre colocando alguém, nós contra eles, né, esse é o grande problema e não precisa ser assim, é, e eu vou continuar batendo nisso porque é o que eu acredito, né, é o que eu acredito, a coerência, o equilíbrio, mas eu sonho com o momento que o respeito vai prevalecer, que as pessoas vão poder ter opiniões diferentes e não se agredirem mutualmente e que os políticos para crescerem não precisarão bater uns nos outros, a nossa classe está muito prejudicada porque para crescer um bate no outro e aí perde a credibilidade de todo mundo, né, em vez de falar os pontos favoráveis, os pontos contrários, fica esse ataque mútuo, se você entrar na minha rede social, dificilmente eu vou atacar alguém, porque se eu tiver que criticar eu vou chamar a pessoa e vou criticá-lo individualmente, porque eu acho que isso é o que de fato dá resultado, é o bastidor que constrói, é a política propositiva que constrói, né, e mostrar para o eleitor aonde eu acho que estão os erros e os equívocos, mas sempre de uma forma respeitosa, porque aquele cidadão que está ali do outro lado, eu posso não concordar com ele, mas ele tem uma família, ele tem filhos e essas pessoas todas são impactadas, então esse olhar mais humano é o que precisa prevalecer na política. Deputada, para a gente encerrar aqui a entrevista, a senhora falou em uma das respostas sobre essa questão de se você vota algum projeto, você é Bolsonaro ou você é contra o Bolsonaro, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, né, a gente está próxima aí de encerrar, né, já estamos chegando mais próximo do final deste ano, então estamos perto de encerrar mais um ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro e queria que a senhora fizesse uma análise até agora desse governo, do que houve de acerto e o que houve de erro, principalmente nas ações de combate à pandemia que a gente vê ainda muitas pessoas questionando. Olha, como todos os governos têm acertos e erros, falando dos defeitos, eu acho que ele joga muito para a plateia e cria essas situações de divisão, então, por exemplo, o próprio voto impresso eu me impressionei, porque tinha líderes do governo trabalhando para não aprovar o voto impresso, porque se tem uma pessoa que ganhou com a desaprovação do voto impresso foi Bolsonaro, então, assim, para mim, ele botou a pauta querendo derrubar a pauta e muitas vezes a gente vê o governo vetando coisas para se manter popular e depois trabalhando para derrubar o veto no Congresso, então, assim, ficou um negócio meio tipo, vamos jogar para a plateia, vamos mobilizar e ficou ruim, sabe, porque você ser governante é como uma mãe, a gente precisa dar para os nossos filhos não o que eles querem, mas o que eles precisam, o bom governante tem que fazer isso, às vezes você tem que ser impopular para entregar o que o povo precisa, para fazer ajustes nas contas, para poder fazer os investimentos adequados, então, eu sou muito contra o populismo, eu acho que tem que ter, assim, responsabilidade, né, agora, tem pautas interessantes, claro, o auxílio emergencial, mas a forma como conduziu a pandemia foi ruim, né, você pode entender que usar máscara não é propositivo, que álcool gel não é útil, você pode achar isso, mas quando você é o presidente da república, você dá exemplo, você arrasta a multidão, e muita gente morreu por não ter usado máscara, muita gente morreu por não ter o álcool gel, então, assim, eu acho que o mínimo, eu não preciso concordar, eu não estou pedindo para ele concordar com aquilo, mas as suas atitudes precisam ter responsabilidade, né, então, assim, eu acho que não soube conduzir muito bem a questão da pandemia, foi atos muito irresponsáveis, mas, assim, por querer sempre o populismo, por querer criar o ódio, não tinha necessidade disso, gente, a gente podia estar enfrentando a pandemia com um olhar muito mais científico, a pandemia chegou no Brasil muito depois dos outros países, a gente podia ter aprendido com os erros dos outros e evitado tudo o que aconteceu, então, eu, pessoalmente, achei meio irresponsável do presidente esse tipo de atitude, mas tem bons projetos que chegam na Câmara, inclusive o Podemos vota muitos projetos com o governo, porque são projetos positivos, mas a condução de muita coisa, a gente entende que não é a forma como foi feita, não foi das melhores, não, mas muitos projetos positivos, o auxílio emergencial, agora de cabeça, eu não vou me lembrar todos, mas, por exemplo, medidas provisórias importantes, agora, recentemente, a 1045, criou a política do primeiro emprego, foi um bom projeto do governo, foi um bom projeto do governo, então, tem, de fato, muitas medidas provisórias que estão vindo que são muito positivas, e outros que não fazem sentido, a reforma tributária mesmo, nós não estamos aceitando o aumento de carga tributária que está sendo proposto pelo governo. Ok, deputada, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Giro Noite, já deixar aqui as portas abertas para sempre que a senhora precisar e tiver algum tema importante, principalmente aqui para a nossa região, a gente está à disposição aqui para ouvir, para a senhora poder trazer aí as informações para a gente. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Vanessa, obrigada, Nancy, parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem no Giro, viu? Obrigada, viu, deputada, uma boa noite, um bom descanso para você. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista com a deputada Renata Abreu, que falou um pouquinho para a gente sobre a reforma política, explicou aí um pouquinho, tirou um pouco das nossas dúvidas desse projeto que deve ser votado em segundo turno, amanhã, lá na Câmara dos Deputados. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente tem mais notícias aqui da nossa região, então não saia daí que a gente volta já.